Batei o fundo pra vocês e fala pessoal hoje eu tô aqui de volta aqui do supermercado João Henrique mais agonhão tô aqui gravando aqui sobre bule desse copo que fica só chegando os alunos Ah então bem meu nome é João Henrique seu nome meu nome é coperto meu João Henrique Cacirvalento sabe obrigado por mais de 350 seguidores pra mim galera é tanto coisa é tanta coisa estamos no nível 12 nível da loja já é 9 horas da noite é a hora do fechamento já vai dar 10 horas da noite vou fazer a parte 6 do supermercado nossa já vai já vai dar 10 horas né temos maçã limão abacate tem manteiga pão farinha café da goiã isso aqui sei lá essa aqui é um pacote de bolacha ou biscoito hein pode ser bolacha açúcar ou se quiser quando tear aqui aqui se quiser pode colocar mais e mais manteiga vamos colocar mais farinha vamos bolar aqui a caixa no meio se quiser pode colocar mais água se quiser pode colocar mais pão se quiser pode colocar mais pacote de bolacha só é manteiga do pão se quiser vou comprar mais pães tá acabando colocar um café da manhã vamos pegar aqui tô bem opa tem mais manteiga vamos colocar aqui tô bem né né deixa eu ver tá faltando um álbum só faltar esse aqui opa tem mais manteiga que antes um ponto sim tá bom é tanta manteiga gente se quiser pode colocar mais leite haja leite haja água gente né vou abrir o supermercado só mais ou menos três três dias e quando ficar pronto eu tô mijando aqui para vocês verem minha bexiga tá cheia parece beber bastante água e aí os comentários diz qual é a sua cor favor favorita mais prefiro com azul certo já já em maio estamos 400 seguidores para nós no meu canal e aí também não esquece também tem um aberto e fechado não esquece também a carroça tem super toy fica super fica supermercado deixe o seu like ativa sininho para não perder os para não perder os conteúdos do nosso vídeo eu tô gravando aqui o filme do sítio assim mesmo sem menos no sítio né colocamos muita manteiga né quatrocentos 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 vinte e sete energia né nasci em dez aí os comentários você nasceu qual ano eu nasci em qual mês também e eu disse eu nasci em dez de abril dois mil e dois mil e dois mil e dois mil e um dia também vou comprar mais uma para nós separar mais coisas para nós comprar mais coisas um ok colocando mais assim tá bom acabou acabou o vídeo E você não E você não Não achar o meu canal Seus comentários É só deixar o meu link É só achar o link Pra você achar mais fácil Ou pode ser Chiquinho Minha tia Lúcia Ou Isabel Ou minha mãe também Isabel apelido Vamos chamar de Bel Minha mãe reclama Com Bel Ok A gente tá cheio de pateleira Certo Vamos comprar Só manteiga Certo Ok É só colocar mais depois Ok É só achar mais Vamos comprar A maçã Também Né Vou colocar mais maçã Galera Amanhã vou subir Virante Na marragem Então É aí comentário Tá com medo Eu morrer Afogado Tá 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 com medo Tá com medo Tá com medo Tá com medo Pergunta aí Chiquinho É Tá com medo Tá com medo É raso É raso Vim cadê a barragem Um garanto sete minutos Gente Ok Já coloquei mais Os alimentos Né Só falta as farinhas Agora Vamos comprar as farinhas Colocamos duas farinhas E por último Os pões E vamos lá galera Agora sim Está pronto O supermercado Está pronto Ah tosse chato A gente togava Uns oito minutos Né Né gente Estamos mais de quinhentos Energia Estamos Um milhão De reais Se quiser Posso comprar Os móbulos Também E assim Fica mais fácil De resolver A gente Vamos comprar Pequenas Partilheiras Certo A gente Vamos colocar Do lado Do lado Da geladeia Certo Se quiser Vamos colocar Os cafés Vamos colocar Café Tá bem Né Já Certo Ok Estão gravando Nove minutos Deixa eu ver Tá faltando Um álbum Ok Vamos comprar O cojado Depois 400 Cintos Oh Arrota O medonho Vamos comprar Tô Bem Vamos comprar Aqui Chá Vamos comprar Chá Será Chá 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 É Comprar Mais uma vez A última A última Deixa eu Vamos comprar Mais Pra ver Será que acontece Ok Colocamos Mais Vamos colocar Um valor alto De Doze reais Fazem Três reais Estão Gavando Dez Minutos Certo Né Né Tá Certo Temos Branco Loja Ger É Sei lá Gente Gente Esses Anúncios Aqui Estão Enchim Não é Pra Afeitar Aqui Estou Seu Cabeça De Pego Cabeça De Pego Seu Cabeça De Pego Não Aqui Não Agora Sim Vamos ter Uma foto Estamos Dez Minutos Fazer Onze Minutos Agora A loja Tá Limp Cabeça Fechado e aberto, em inglês Temos o preço maior R$ 6,00, R$ 5,00, R$ 7,00 R$ 4,00 R$ 5,00, R$ 4,00 R$ 12,00 R$ 3,00 Vou abrir o supermercado só 7 horas R$ 14,00 R$ 2,34 R$ 2,00 R$ 3,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 6,00 R$ 5,00 R$ 4,00 R$ 8,00 R$ 6,00 R$ 7,00 R$ 4,00 Só isso Estamos 12 minutos Já vamos abrir o supermercado Para nós ganhar Didi Pode vir Seu cliente Que da hora Gente Já vou fazer um upgrade Do supermercado Quando Só Vou fazer o upgrade Do supermercado Com o seu amanhã Né? Bom dia Eita Tá culpando quem? Uma farinha Culpando com Eu não vou mostrar aqui Não vou mostrar Nenhum peito Aqui Nenhum peito Nenhum peito do homem Não vou mostrar Nenhum peito Nossa Estamos enchendo Até os 783 mil Gente Estão enchendo 783 Tá liberado Não é gente Faz Um milhão Faz Um milhão De reais Eita Pesca Tá gostando mais Com farinha Já vou colocar Mais farinha Porque os clientes Ficam só Gastando É isso Ó Deixa eu colocar Mais Produtos Fica só acabando Porque você Fica só pegando Brincadeira Não vou fazer isso Bom dia Senhora Opa Bom dia Senhor O que você quer 15 Eita Senhor Pra que Uma de comida É isso Tava de fome Extraí Os anúncios Esses anúncios Estão enchendo Saco Hoje eu fiz Uma atividade Carigafia Seis reais Um real Novecentos e cinquenta e cinco reais Ô cliente safado Fica só bolando Só fica só bolando suco Eu já vou dar uma chibatada É pra bolar no lixo Seu cliente É gente Bora senhor O que você quer Eita Esse cara Tá gostando Com mais Farinha Já vou colocar Farinha também Né Deixa aí Não tem nada a ver Já vou colocar Mais abacate Esse povo gosta Mais abacate Olha aí Gastando os abacate Inteiro Novecentos e trinta e quatro Dinheiro Fase Um Fase mil reais Certo Certo E assim Opa Esses peixes Estão tudo Tá lá Vou botar uns peixes Bem Os valores Ok A gente Chegamos Mil reais Não é Né Gente Mas Esses caras Estão gostando Mais que um açúcar Ô cliente Gosta com pão Esse pão Não vai Eu compro Esse senhor Gosta Que leite Ok Vou fazer Um friguete Vamos colocar Mais café Colocar um ovo Porque esse cara Gosta mais Ovo quente Ô senhor Gosta com café Osamos Osamos Caipia Osamos Caipia Só isso Cara Só Só um abacate Ô pobreza Né gente Estamos Um Mil e duzentos reais Até agora Bom dia senhor Quarenta e um Quarenta e um Quarenta e um Quatorze Bom dia senhor Catão de crédito Catão de crédito Cé quer Quarenta e dois Energia Ô quarenta Ô quarenta Safada Fica só Bolando O suco No chão É pra Bolar no lixo E senão Eu vou expulsar Vocês Vai comprar Só outros Supermercados Brincadeira Eu vou comprar Aqui mesmo Ô também Eu vou Vou fechar A loja Eu vou banir Você não vai Não vai Entrar mais Não Pronto Vou Chamar a polícia Hum Vou Chamar os Guados Aqui Depois Hum 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 Sessenta e um Reais Opa Vinte e nove Vinte e oito Hum Quando eu cheguei em casa Eu tinha Um suco Eita Que é água Esse povo Tá gostando Que é água Bom dia senhor Hum Cem reais Os alunos Estou enchendo saco Já deu seis horas da noite Precisamos Mil e quatrocentos Mil e quatrocentos Só Ô cliente Eu gosto Que manteiga Hum Hum Estamos Dezenove minutos Fazem Vinte minutos Tá ali pertinho Vinte minutos A gente Chegamos Vinte minutos Peraí senhor Tô pesada aqui Humanos Faltando nos alimentos Pera calma Ô senhor Tá pesada Calma senhor Tá aí Liberado Quem É o que É assim Ela tá pesada Comprar no supermercado Tá É O que Que esse carro Com tantos Comida é esse Oi Oi Pagar no dinheiro São duas São duas Comprim mais Homem Ô pobreza Ah Isso aqui A gente A gente Chegamos Vinte Um Minutos Ô calagosa Que pão Vou colocar Manteiga Fica só gastando Manteiga inteira Tá prestando Não Bora aqui na caixa No meio da rua Depois Depois do lixo Chega Exmaia Cinco reais Alventa Fase seis Fase seis reais Sete reais Um 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 Real Tá liberado Os alunos estão enchendo saco Estão chegando Vinte e dois minutos Ô pobreza Só um Vem aqui Vem aqui Vem aqui no meu mercadão Temos vinte e um Ok Ô Os clientes Ficam só bolando Ok A gente Femos A gente fez o supermercado Ser Melhor Supermercado do mundo Mas Pra vocês verem Gostou Tanto Tanto Queijo Eu decidi Colocar Mais queijos Ô Que a gente Gosta mais Queijo Que antes Mas Tô ficando Por aqui Fazendo mais Opeguei Do supermercado E valor E tchau 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 Tchau